Projetos na Câmara dos Deputados solicitam anulação de instruções normativas que determinam regras para produção de leite em todo o país. Comissão na Câmara aprova nova altura para caminhões que transportam animais vivos. Comissão em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Leite. Dois projetos de decreto legislativo chamados de PDLs que alteram as regras para produção de leite em todo o país estão tramitando na Câmara dos Deputados. PLD 597-19 e 598-19 apresentadas pelo deputado Marcon do PT do Rio Grande do Sul. O PDL 597-19 anula as atuais regras para produção de leite no país, instituídas pelo Ministério da Agricultura no ano passado, por meio da instrução normativa IN76. A IN76, que entrou em vigor em maio deste ano, após seis meses da publicação, trata das características e da qualidade do leite cru refrigerado, leite pasteurizado e leite pasteurizado tipo A. A norma traz regras sobre práticas de manejo adotadas pelos produtores, refrigeração, teor de gordura, contagem bacteriana e o transporte, entre outras. Para o autor do projeto, as novas regras afetam os produtores rurais, que não tiveram tempo para se adaptarem às mudanças determinadas pelo governo. Os novos critérios trazem enormes dificuldades para as cooperativas de laticínios que precisam fazer o transporte até a indústria da matéria-prima, do leite em natura, disse o deputado. Além disso, outro problema enfrentado pelo produtor é a baixa qualidade da energia elétrica disponibilizada no meio rural, o que dificulta a manutenção da refrigeração exigida pela norma, completou ele. A IN-76 faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura para a cadeia do leite, que inclui ainda as IN-77 e 78, todas publicadas em 26 de novembro do ano passado. O PDL 598-19, por sua vez, tem o objetivo exatamente de sustar a IN-77, que define critérios para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru. O deputado Marcon afirma que as cooperativas de laticínios não conseguiram se adaptar às regras fixadas através da instrução normativa, que entraram oficialmente em vigor em maio deste ano. Esta normativa fragiliza ainda mais a cadeia produtiva do leite, que é uma das principais e mais importantes da agricultura brasileira, disse ele. Os dois projetos serão analisados pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirão para o Plenário da Câmara. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Notícias Rurais do Congresso A altura máxima para transporte de animais é de 4,40 metros, determinado pela Resolução 210-06 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar animal, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou no último dia 6 de novembro, por unanimidade, o relatório do deputado Vicentinho Júnior do PL de Tocantins, favorável ao Projeto de Lei 3.604-19, que estabelece em 4,95 metros, a altura máxima para os veículos de transporte de animais vivos, semoventes. Na análise do projeto de autoria do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que estabelecia a altura máxima de caminhões de 4,40 para 4,70 metros, Vicentinho Júnior apresentou emenda elevando esse limite máximo a ser permitido para 4,95 metros. A alteração do limite de altura para veículos de transporte de semoventes não encontra obstáculos relacionados à estrutura viária disponível no país. Nesse sentido, elevamos o limite máximo já previsto nas normas infralegais, disse Vicentinho. Ele lembrou que a altura de 4,70 metros já é exigida dos caminhões que transportam veículos a cegonheiras, sem que isso provoque problemas no trânsito. O deputado Zé Vitor comenta a aprovação do projeto. O PL aprovado aqui na Comissão de Reção e Transportes, foi relatado pelo nosso colega Vicentinho Júnior, ele tem um projeto que visa, primeiro, garantir o bem-estar do animal, garantir a segurança do animal e garantir que essa atividade de transporte de animais vivos seja devidamente regularizada, sem nenhum prejuízo para que transporte. E negava a nossa vocação agropecuária, a vocação do país, e o transporte de animais vivos faz parte dessa cadeia produtiva, é isso que nós nos preocupamos, que a gente pudesse garantir segurança e bem-estar animal, garantir-se aí o transporte regular desses animais. A limitação obriga o transportador a decidir entre transportar os animais em carrocerias com apenas um andar, o que diminui a eficiência do transporte, consequentemente encarece o frete, ou transportá-los em carrocerias com dois andares, o que desobriga, ou melhor, o que se desdobra em andares de aproximadamente 1,65 metros, que são insuficientes para acomodar os animais, sem que se configurem maus tratos. Nesse sentido, Vicentinho destaca ainda no seu relatório que a medida contribuirá para a diminuição dos maus tratos aos quais os animais transportados vêm sendo submetidos, e também para a diminuição dos fretes desse tipo de carga, ajudando então a diminuir assim o chamado custo Brasil. O texto aprovado também determina que o motorista do veículo, desse tipo de transporte, deverá então ter habilitação nas categorias D e E, além de treinamento especializado para esse tipo de carga. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho, e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Obrigado.